Bora para o décimo eclipse? Banda Bálsamo, a música Bálsamo. Dessa vez com a Sony Music Gospel, com a banda Bálsamo. Sony Music Gospel do meu amigo Maurício Soares, parceiro de MK, de Graça e Sony Music Gospel também. Uma banda de Santos que tivemos o prazer de nossos amigos de Santos, na verdade, vamos curtir o clipe junto. E aí a gente vai falando detalhes pra vocês. A gente voltando àquela máxima de... Esse é o Claudio, vocalista. Ele teve uma ideia. Hum, essas redes elétricas todas aí, o que a gente pode fazer com elas, hein? Boa ali. Bálsamo Electrum. Tá aí a... A ideia veio da concepção da capa, que por sinal foi quem me apresentou a banda. E a banda... O Claudio chamou a banda toda pra fazer essa traquinagem, hein? Vamos dizer assim, lá para o baterista. Temos um making-off aqui também no canal, hein? Em youtube.com.brpcjr, você que está vendo o dia TV, tem um making-off disso aí. Tiaguinho, Rafael Ramos, foi tudo comigo. E aí o Claudio teve a ideia de fazer o quê? Vamos espalhar a nossa mensagem através da rede elétrica. Coisas da cabeça de PC Júnior. Eu olhei a capa do CD, que tinha umas torres e umas antenas, e eu falei, hum, interessante. Se a gente desse uma simulada nisso... Isso é essa idade de Cubatão. Agora que vai vir o efeito de Bruna Thaís. Conectou. Periga você ligar a sua televisão agora, e eles vão estar tocando lá. Banda Bálsamo do álbum Electrum, pela Sony Music, que eu acho, pelo clipe de 2013. Sente a voz. Bacana, né? Tem muita coisa boa por aí que vocês ainda não viram. A gente parou ali em frente a... Não sei se é o que é exatamente essa empresa lá em Cubatão. Colocamos uma gruazinha e vamos brincar. Tem uma história. A produtora dessa banda, André, eu sou simplesmente fã. Beijo, André. É, eu sei que você pode estar chateada comigo ainda. Teve um clipe que eu não pude fazer, que eu tive um problema de saúde. Tipo assim, dois dias antes do videoclipe. E era em São Paulo e tal, e ela estava com tudo pronto. Acabou que rolou o clipe. Plaquinha, estrada curvas. Estava um dia chuvoso, a gente botou um efeito de cor aí pra dar uma brincadeira. Feito na câmera. Também. Pode viver, vento, chuva, tempestade. Esse foi o maior desafio. Caminhão andando e banda tocando em cima. Eu confesso que eu não gostei do resultado da imagem com o plástico preto. E aí eu coloquei esse efeito. Aí foi na edição. Um preto e branco, meio Solarize. O que rolou? E tá lá. Eles estão indo por todos os lados. E o que será? A galera tá começando a ligar a TV. Essa é a minha TV na época. Os caras vendo a TV em casa e eis que surge banda Bálsamo vindo pela corrente elétrica. Isso não era minha casa na época. Os inserts que a gente faz, né? Tudo amigo da banda. Correria. Tudo feito em um dia. Base. Caminhão. Casa de todo mundo. Ou seja, desde manhã cedo até lá em cima. Foi bem na época. Pós incêndio daqui. Muito legal a participação da galera lá nesse clipe. Enfim, foi um evento, na verdade. A gente chegar lá foi pra Grande Cubatão Santos tudo por ali. Sony Music igual a paramos do trânsito ali a galera ali atrás. A base ficou bem legal. Uma pegada de capital inicial misturada com com Legião. Não sei. Uma voz bacana. Aí o povo jogando videogame não entende nada e eis que surge uma isso é minha casa também. Parede preta. Outra casa. Quer dizer, ela fala. A outra é no guarda. Muito legal. A bolinha vermelha ali da Thaly da minha ex-produtora. Clipezinho leve, ó. O plástico preto ficou meio que, né? Mas rolou. Tudo bem. Também não era clipes milionários. Isso aí pra qualquer um fazer o orçamento qualquer produtor ele ia botar lá em cima mas a gente vai lá. Fui eu, Thiaguinho e Rafael Ramos do Hoje Tarei M.K. Thiaguinho está no Multishow. Todos os pupilos graças a Deus decolaram. Isso é o que eu tô orgulhoso. As ideias diferentes pra fazer clipes com uma musicalidade entre aspas parecida, né? As letras são no meio gospel são tem quase que um foco só, né? Mais uma vez um abraço para o Maurício Soares eu tô fã do seu podcast de verdade. A gente tá gravando esses vídeos do Eclipse em meio à quarentena aqui em 2020 não sei quando é que você tá vendo isso mas período que a gente montou o estúdiozinho aqui e tudo ó Seu Claudião vai, gurua pra cima finalizou aí um abraço banda Balsamo Electron direção PC Junior foi pra Sony Music Gospel foi muito bom a gente fez um outro clipe lá já com drone e tal que não sei o que já já a gente conta aqui de novo esse foi mais um Eclipse pedindo a colaboração e ajuda de todos para a Fundação PC Junior de Amparo aos Três Filhos Cinco Gatos e com certeza vocês já curtiram aqui já compartilharam manda pra geral esse foi banda Balsamo aqui no Eclipse bora pra mais um tem uma opção aí embaixo ou aqui no canal do IGTV ou aí embaixo no Youtube show de bola não esqueçam do livro A Arte Sutil de Ligar a Câmera beleza? Mais um этим é o o é Amém